Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vocês sabem que hoje nós estamos chupinhando tudo o que está acontecendo lá no Festival Interlagos. Exatamente, meu amigo. É, como vocês sabem, o Festival Interlagos, esse ano, promete demais e tem muito lançamento sendo vinculado lá, principalmente pela Honda, e tem um lançamento da Yamaha que todos estamos na expectativa. Da Yamaha não, né? Da Yamaha não é só um, não. Tem dois aí que a galera está na expectativa pra caramba. Mas já podemos adiantar que tudo que era rumor, tudo que era sido veiculado na mídia, principalmente por nós, criadores de conteúdo, está se tornando realidade. Se tornou realidade, meus amigos. Exatamente, Tornado 300. Foi mostrado no Festival Interlagos. Olha só que coisa interessante. Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês, mostrando todos os detalhes e principalmente um vídeo da dona Honda, onde que eles mostram num trailer, né? Num trailer não, um vídeo. Eu vou mostrar tudo pra vocês, a imagem, painel, tudo, as iluminações e a ficha técnica que vai se manter na Tornado 300. Da mesma coisa que tem na Saara, meus amigos. E agora vai complicar ainda mais pra Saara, porque é mais uma moto disputando o mercado. A Saara não tá dando conta nem de passar a Lander. Vai vender mais que a Tornado? Eu acho muito difícil, tá? Acho muito difícil, mas vamos ver tudo que tá sendo falado aqui na mídia, beleza? Já se viu que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, comenta. O que você acha, mano? O que você acha, Tornado 300? Acabou pra Saara? Acabou pra Saara? Será? Não, comenta aí. Tamo junto, vem comigo. E se você precisa de seguro, pelo amor de Deus, o corretor Santana, hein? Aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que vem pelo Garage Notícias pra dar uma... É nóis, bora ver a notícia. Pois é, meus amigos, cá estamos nós aqui no site Motu, matéria do Rafael Mioto. Vou deixar o link da matéria. No final do vídeo vocês entrem aqui, porque eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês agora, tá? A Honda Tornado 300 é oficialmente lançada no Brasil. Olha só, a Honda XR300L Tornado foi revelada nessa quarta-feira, cinco de julho, hoje, né, meus amigos? O modelo faz a sua estreia no Festival Interlagos. E olha só que coisa interessante. A previsão é de chegar nas lojas no próximo mês, ou seja, mês sete. Fechou, Júlio? E aqui fala mais que a moto fez sua estreia no Festival Interlagos e a nova Trail da marca divide a mesma base com a XR300 Saara, ou seja, o mesmo motor de 24,5 cavalos na gasolina, 25,1 ou 2 cavalos no etanol, câmbio de seis marchas, embreagem assistida e deslizante. Mas eu tenho que conversar aqui que a Tornado me agradou mais que a Saara, porque eu gosto mais dessa pegada assim, né, mais off-road mesmo. A Saara teve um design que não me agradou tanto, mas essa Tornado aqui, vou colocar algumas imagens que eu tenho pra vocês aí na tela. E também, olha só, né, vamos ver aqui, ó, as imagens aqui em alta definição, só pra vocês terem uma ideia. Olha a frente da moto, full LED, né, a mesma característica ali da Saara, você vê que é basicamente o mesmo bloco do farol, muda algumas coisinhas, né, você vê que tem um pequeno degrau aqui no meio. Mas é uma moto full LED com guardapó na bengala, olha isso, são fonas na bengala, né, você vê aqui também que tem mais um protetor aqui atrás, umas carenagens mais simplificadas. Você vê que os plásticos dela só voltaram uma moto mesmo que tem um, aparentemente, né, o que mostra pra gente, teve um custo de produção mais enxuta aqui, né, meus amigos. Uma moto mais magra, né, mais enxuta, olha só, nessa pegada mais enduro, né, pra andar ali na... Eu prefiro moto assim, eu prefiro mais um design assim. Agora, o varal tá de lascar aí, meu amigo. Que que é isso, bicho, ó, ó, bicho, quase que não cabe na foto. Mas tirando o varal, eu gostei muito da moto, achou uma moto bem interessante. E agora, eu vou falar aqui pra vocês agora, né, pelo menos o design ali tá interessante, né. Vamos ver se o preço vai agradar, né, o design já me agradou mais que a Saara. Eu já gosto de moto assim, né, eu gosto de virar o guidão da moto e o varal acompanhar, né, comenta aí o que que você acha, né. Mas ao meu ver aqui, ó, me agradou mais que a própria Saara. Tem que confessar uma coisa aqui pra vocês, tá? Ó, esse foi um vídeo que passou na live de lançamento, né, de todas as novidades da Honda lá em Interlagos. Vamos dar uma olhadinha? Ó, dona dona, de lado. Certamente a galera que já foi lá na... testar aquelas motos lá no sul, né, já conseguiu ver essa moto com toda certeza. Você vê que é um banco reto, ó. Banco reto, carenagens bem mais simplificadas. Você vê que o vazamento que teve lá na Argentina realmente se trata mesmo, né, da moto da Honda. Vamos continuar vendo. Corzinha vermelha. Vamos ver se mostra mais uma outra cor pra gente. Você vê que eles estão bem, apelando bem pro estilo, né, das carenagens da antiga, né, Tornado 250. Olha só, banco retinho. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tudo bem. Comenta aí o que você acha. Painel. Painel aqui tá um pouco diferente, né. Vamos botar aqui um pouquinho o frame? Vamos botar um frame aqui pra gente dar uma olhada no painel. Vamos lá. Painelzinho. Vamos lá. Ó, painel. Então, né, o painel já não é o mesmo painel da Saara, né, ou posso tá errado? Comenta aí. Mas é um painel que, ao meu ver, ao meu ver, por mais que ele tenha, né, essa pegada mais simples, por assim dizer, é um painel assim que é completinho, né. Não tem como a gente falar que não seja completo, porque aqui a gente pode ver que é um painel. É a mesma frame. Você vê que os modelos da Honda seguem a mesma linha, né. Que tal o painel da moto ABS, farol alto, né, tem setas aqui, injeção, luz do ABS, o indicador de marcha, que também é muito bom. Indicador aqui do nível do combustível, da cômoda, do velocímetro, trip A, trip B, enfim, vamos continuar aqui. A continuidade... A moto ficou bonita, né. Em questão de design, tá melhor que a Saara, convenha. Aqui, olha só a lanterna traseira, eu não sei, né, eu... Enfim, eu pensei que eles iam manter até a lanterna traseira da Saara, que já mantiveram da XRE 300, mas resolveram mudar, colocaram ali mais minimalista, né, vamos ver. O que mais? A moto ali andando no terreno, né, é a proposta mesmo da moto, né, eu gosto mais de moto assim, viu, gente. Gosto mais de moto assim, me agradou mais que a Saara, eu tenho que confessar, viu. Agora vai depender o preço, né, porque ainda não divulgaram o preço da moto, ó, o escapamento. É o mesmo escapamento da Saara, ó, o mesmo escapamento. Pode ver aqui, ó, que é a arma do Master Chief, ó, o mesmo escapamentinho, não muda nada. Ou seja, aquele vazamento mesmo que teve lá na Argentina realmente é verdade, tá. Muita gente falou que era mentira, que não sei o que, aí, ó. Não é mentira não, né, meu amigo, é o Tornado 300. E é isso, esse foi o vídeo que rolou no lançamento lá em Interlagos. Mas nada muda o fato de que a Honda, ela tá correndo atrás de prejuízo, meu amigo. Ela tá tendo que correr atrás de prejuízo, porque numa dessa, ela deixa, né, ela deixa a Saara tentando vender ali, tentando, de alguma forma, emplacar e não tá tendo muito êxito nisso, né. Então, muita coisa que tá acontecendo, não tá sendo da forma que ela esperou com a Saara. E a Tornado 300 retrata muito bem isso, né. Tem muita gente que falou que não tinha nada a ver, que a gente tava falando. Meus amigos, quando você começa a estudar os números e os dados de emplacamento, isso aqui mostra pra gente que a Honda Brasil, ela literalmente, literalmente viu que o lançamento da Saara é uma moto boa, atualizada. Não tô falando que a moto é ruim, mas a precificação tá longe. Tá longe, né, meus amigos. Não tem como falar que uma precificação daquela está boa, né. Agora, disseram que a versão de entrada dessa moto chegaria abaixo da Lander, mas abaixo da Lander já tem a XRE 190. Como que eles vão precificar isso aí agora, né. Mais um modelo disputando com a Saara, meus amigos. E a Saara, eu acho que ela vai perder ainda mais vendo, porque essa Tornado 300 vai agradar mais do que a própria Saara. Comenta aí o que vocês acham, tá. Comenta aí, você vê que o painel é outro, não é o mesmo painel compartilhado da CB300 e da Saara. Você vê que é um painel mais enxuto, né, um painelzinho ali mais basicão. Então, comenta aí o que vocês acham, tá. Tamo junto, vocês sabem que eu tô chupinhando aqui todos os lançamentos da feira, né, do Festival Interlags. E eu convido você a voltar no canal sempre de duas em duas horas, que eu trago novidades aqui pra vocês, beleza? Mais uma vez, tamo junto, beijo no coração, é nóis. E até o próximo vídeo, já já eu tô de volta. Fui!